Moro dentro de mim Mas às vezes saio por aí Por que será que sou assim? Uma de mim tira só dez em matemática A outra é uma planta aquática Que nada, nada sabe do universo à sua volta Volta Se alguém me agarra lhe digo solta Se vai embora lhe peço, volta Se alguém me agarra lhe digo solta Se vai embora lhe peço, volta Não sei dizer o que é que me dá Quando de mim saio e ando ao Deus dela Não sei dizer o que foi que me deu Dentro de mim mora um anjo Ou moro eu Dentro de mim mora um anjo Ou moro eu Dentro de mim mora um anjo Ou mora um anjo Ou mora um anjo Dentro de mim 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 mora um anjo Moro anjo ou moro eu